Fala aí pessoal firmeza aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um episódio da nossa série desafiando a vida que tá muito sensacional essa série e galera eu queria fazer o que hoje? eu queria fazer não mano não mano eu comecei mal a minha entra não não fala aí pessoal firmeza aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um vídeo aqui no canal e estamos com a nossa série desafiando a vida desafiando é o desafio da vida vamos lá que susto bebim ai meu Deus essa entra ficou muito engraçada esse trailer né muito sensacional então galera estamos aqui com mais um episódio eu não sei qual é o episódio nem lembro mais qual que é o episódio agora vocês viram que a gente tem tem luzes legal a gente agora tem televisão temos televisão muito legal olha o cara bugado inclusive eu postei uma foto no instagram galera com uns efeitos assim se você não me segue lá no instagram mano me siga Matheus Monteiro no lugar do o você põe zero e é nóis você vai ver lá minha foto no instagram sensacional e tamo junto e galera o que a gente vai fazer hoje parou mano de barulho não quero som velho cadê o da cozinha da cozinha não tem barulho aqui da cozinha boa aí o que a gente vai fazer hoje galera a gente vai fazer sabão sim vocês falaram que tem que fazer sabão não é balde de água que põe aqui e sim sabão então a gente vai fazer sabão só que mano falando em sabão me deu vontade de tomar banho a gente sempre tem que tomar aquele banho maroto vamos ligar o chuveiro ó agora sai água eu ativei as partículas tava desativado por isso que não sai água tá tá tomando aquele banho gostosinho bem sensacional boa tomamos banho pulamos aqui na piscina pulamos aqui na na pia aqui no no meu deus na descarga aqui boa é nóis agora sim galera a gente tomou banho tamo limpinho agora vamos pra 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 onde pra onde pra onde que a gente tem que ir eu estou perdido socorro eu não sei pra onde eu vou pra onde eu vou eu tenho que descer galera sim eu tenho que descer não deixa eu ir na piscina eu quero ir na piscina boa ai delícia tomei um banho de piscina sensacional boa tá parei vamos lá galera vamos focar agora no sabão pra gente fazer o sabão a gente precisa de farinha de osso precisamos de argila e precisamos de corante azul como que eu faço corante azul Matheus a gente faz com lápis lazuli e farinha de osso que aí a gente consegue corante azul ou a gente pega a nossa planta orquídea azul põe no na craft e aí faz um corante azul claro beleza então tem esses dois tipos pra fazer corante ah não tem mais tem ainda uma outra flor aqui que faz e mais outra flor nossa tem bastante flor que faz beleza então essas flores aqui dá pra gente fazer corante azul então vamos lá galera vamos fazer o sabão vamos lá vamos ver se a gente é bom de fazer sabão vamos lá fora vamos lá fora deixa eu ver se tem alguma coisa olha eu tenho uma espada da hora aqui mano sensacional beleza vamos aqui ver o baú se tem alguma coisa pra adiantar o processo temos osso então a gente já pega o osso e já faz a farinha boa galera já temos já temos uma coisa aqui pra adiantar o nosso processo pra ficar mais fácil então agora a gente vai ter que ir atrás da esqueci da argila isso da argila e da flor beleza porque não tem flor azul aqui então vamos atrás da nossa querida argila vamos fechar a porta putz quebrar a cerca aqui mano eu não acredito meu teu céu parabéns pra quem quebrou mano parabéns pra quem quebrou aqui a mensagem do wolf aí vocês falaram que foi o wolf então foi o wolf aí que tá dando em cima de todo mundo é o tal do wolf né mas vamos lá nossa plantação bonita sensacional aqui tá o bagulho dos animais que até hoje a gente não fez porque a bb foi viajar galera sim a bb está viajando e aí me deixou sozinho nesta mansão e agora eu tenho que ficar com uma vaquinha eu preciso pegar outras e tal só que eu não quero fazer sozinho mano eu quero fazer com a bb mano então é nóis beleza vamos lá atrás da nossa argila geralmente a argila fica assim né na beira do lago na beira do mar do amor na beira do mar aqui ó acho que eu achei argila acho que isso é argila sim é argila vamos pegar nossa picareta e afundar na água do oceano pacífico na verdade usar pá né pra pegar argila eu tomei um mula tô usando a picareta deixa eu subir aqui deixa eu comer essa batata batata assada batata assada beleza come boa come a batatinha eu não tenho par mano sério sério que eu não tenho par mano eu não acredito que eu não tenho par eu vou ter que voltar pra casa e fazer uma par eu vou ter que voltar pra casa e fazer uma par eu não acredito nossa hoje eu tô mudando muito minha voz né tô fazendo várias vozes diferentes várias vozes né sensacional eu vou se mudar de voz de uma hora pra outra as vezes você fica meio assim né meio rouco as vezes você fica com a voz normal suave tranquila tipo vida boa hoje eu tô tranquilão e as vezes você fica meio agitado assim né vamos lá galera vamos pegar uma pá que o bagulho aqui é sensacional é muito vida louca vamos abrir nosso baú cadê a pá não tem pá vamos pegar um ferro e vamos jogar na crafting table eu abri o baú sem querer meu deus eu fui errado dois sticks e um ferro aqui em cima fizemos uma pá aqui em cima fizemos uma pá ae vamos correr pro mar agora por você eu bebo o mar de canudinho e atravesso o polo norte de shortinho ando descalço no vulcão sem erupção faço de tudo pra ganhar seu coração beleza vamos lá vamos lá galera muito tenso aqui atrás da nossa argila onde é que eu tinha visto argila eu não lembro mais meu deus eu preciso ver argila eu acho que tá do outro lado ali da praia vamos aqui tem um buraco tem uma caverna mas vamos esquivar dela porque vai vir bicho agora à noite mas eu não sei eu não sei o que tá acontecendo vamos afundar aqui cadê a argila eu não tô achando socorro meu deus eu quero argila argila ai 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 argila eu preciso que você é argila do meu coração cadê a senhorita eu não te encontro mais argila você me deixou achei argila tô pegando argila vamos galera a gente é muito catador de argila vamos pegar muitas argilas eu sei que a gente não precisa de muita mas eu vou pegar eu acho que isso já tá bom vamos subir tem uma aranha aranha nadadora vamos matar a aranha treta na água matei matei a aranha sensacional beleza galera eu acho que eu tô falando muito nesse vídeo né mano eu não tô calando a boca vamos fazer um vídeo mais tranquilo agora sim vamos fazer um vídeo mais tranquilo hum o vídeo mais tranquilo agora é o que deixa eu ver aqui no sabão hum é a farinha de osso e eu já consegui tudo ah não é o corante sim então vamos procurar flores vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem vamos passear no bosque enquanto o creeper não explode ah vou matar esse creeper vou matar ah não eu errei não ele explodiu não tá bom dane-se eu buguei ali galera quando eu fui matar o creeper acontece né coisas da vida vamos achar logo essa planta galera senão eu vou ficar muito triste já tá de noite e eu tô gravando isso de noite e tá tudo de noite tá tudo escuro não enxergo nada quanto mais eu te procuro eu não te vejo no frio da noite e alta madrugada ando a cidade atrás de um desejo rodo becos vielas palácios favelas galera vocês são assim igual eu tipo mano eu juro pra vocês que eu canto o dia inteiro mano eu fico o dia inteiro cantando vocês são assim também mano sério sem mentira eu canto o dia inteiro velho pensa um cara que canta sou eu o dia inteiro o dia inteiro canto de boa eu tô eu tô tô renderizando eu tô editando o vídeo tô lá tá na 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 eu tô fazendo eu tô cagando e eu tô lá cantando it's too late night say sorry tá ligado eu sou tipo assim mano sou um malucão mas é nóis eu acho que eu achei a planta eu acho que eu achei a planta ou não sério que eu não achei ah é aquela não é será que é aquela mano eu vou dar uma planta pra bibi galera o que vocês acham eu vou dar uma flor pra bibi lilás lilás você faz corante rosa eu quero corante azul não eu vou chorar eu vou chorar porque eu não tô achando corante tá galera eu vou fazer o seguinte eu vou dar um corte e quando eu achar essa planta eu volto com vocês tudo bem então eu já volto oh is it too late night sorry voltei galera é nóis então galera eu consegui achar a planta só que eu não achei muitas sim eu não achei muitas porque eu sou um cocôzinho eu só achei cinco foi muito difícil e galera eu peguei uma rosa e uma lilás aqui pra gente dar para a bibi hum vamos dar uma rosa para ela quando ela voltar porque eu senti muita saudade eu tô sentindo muita saudade dela então eu vou dar rosas beleza então vamos fazer o nosso sabão galera vamos parar de fugir do foco parar de fugir do foco vamos fazer o nosso sabão é nóis é nóis vamos fazer a farinha aqui sensacional vamos na nossa crafting table pra ficar mais legal a gente põe aqui ó deixa eu ver aqui ah tá assim a gente põe aqui farinha de osso bang a gente põe argila bang e agora a gente põe corante azul bang e aí a gente faz um bloco de sabão bang conseguimos fazer 5 fucking blocos de sabão agora a gente vai fazer água ensaboada a gente põe o balde e o sabão então vamos lá vamos lá vamos pegar o nosso balde de água aqui tem balde de água? não tem aqui tem eu vou gastar galera 2 baldes porque eu sou do mal beleza vamos lá vamos lá galera vamos pôr aqui o balde e o sabão água e sabão crachou eu fiz o bagulho e crachou galera vocês viram o que aconteceu eu fiz o bagulho de sabão e o minecraft crachou então é o seguinte galera tá até ali no chão o item crachou mano eu fiz o bagulho crachou eu vou terminar esse vídeo por aqui se vocês gostaram deixa o like aí pra ajudar na divulgação beleza se inscreva no canal se você não for inscrito pra não perder os próximos vídeos eu quero agradecer muito a todos vocês aí pelo apoio com o canal vocês são muito fera obrigado a todos vocês do fundo do meu coração e galera é o seguinte o minecraft crachou então eu vou fazer de novo se crachar o vídeo vai terminar beleza se não crachar eu jogo na máquina e a gente lava a nossa armadura tudo bem então vamos lá vamos pegar novamente os itens aqui beleza peguei temos aqui o esse bagulho aqui e esse bagulho aqui pra crachar pra fazer deixa eu usar pôr tá bom aqui dá mas não lava né não não lava então tá bom vamos ver se vai crachar de novo ou não eu fiz no E agora eu vou fazer aqui no inventário então galera se crachar o vídeo vai acabar então é isso galera então eu espero que vocês tenham gostado acompanha o canal aí daquela força e é nóis tamo junto valeu falou e fui agora eu vou clicar vamos ver se vai fechar o vídeo ou não se fechar acabou cliquei não crachou boa ai eu achei que ia crachar de novo meu Deus tô muito feliz que não crachou vamos colocar aqui e vamos dar aquela lavada start não sendo que eu não vou usar essa armadura aqui não eu vou botar a minha oh tá pensando o que rapaz tá pensando que eu vou lavar armadura de couro eu vou lavar é minha armadura start tá funcionando ah moleque fofou tá funcionando vamos pôr a armadura de couro agora start ae ae cadê a armadura de couro cadê o resto aqui achei ah ela tem um time ali galera vamos dar stop então vamos fazer mais um eu acho que eu crachou porque eu fiz no E então galera crachou porque eu fiz no E então vamos pôr de novo aqui o sabãozão e o baldão sensacional ae não crachou achei que ia crachar de novo e aqui a gente repara os itens vamos pôr o sabão aqui e vamos reparar o que eu posso reparar aqui mano vamos reparar o meu capacete então vamos reparar o meu capacete a minha espada eu não vou reparar porque eu tenho alta encantada tem como eu reparar o meu capacete eu acho que tem ou não não dá é só armas é só armas é só armas então vamos reparar a nossa espada vamos ver se ela repara mesmo ou ela repara ó encheu um pouquinho ali galera é legal legal tá funcionando tá funcionando deu certo então é isso galera valeu falou e fui tchau 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 tchau